Oi, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês as tiarinhas que eu fiz para a Júlia. Eu fiz todas essas aqui, eu comprei todas as coisas, essas meias de seda amarela, vermelha, branca, essa roxinha, eu comprei todas em casas de armarinhos. Essas florzinhas aqui são todas de sedas também. Eu colei todas elas com cola quente, essas pedrinhas aqui, tudo colei com cola quente. Quem não tiver a pistolinha de cola quente pode ser costurado também, mas tem que tomar cuidado daí para não ficar aparecendo o fio aqui. Porque ela fica bem assim, perfeitinha, ó, colada com a cola quente. Essas aqui são com rendas, é uma renda elástica, ela estica e é super macia. Também foi colado tudo com cola quente. Essa aqui eu bordei com pedrinhas e strass, ó que charme que ficou. Tá? Então, no blog tem o vídeo que mostra como eu faço esses laços aqui também. Então estão todas aqui, é super fácil de fazer, só basta ter tempo. Mas fica uma gracinha, ó. Eu gastei R$25,00 para fazer todas elas, comprando todos os acessórios que eu precisava. E para você comprar uma pronta dessa, no mínimo, você vai pagar R$12,00, R$10,00, no mínimo. Então eu gastei R$25,00 e fiz todas essas aqui, ó. Ficou um charme. Ficou um charme.